Temos inscrito o vereador Erivelto Oliveira, Cidadania, com a palavra 5 minutos. O que me traz hoje ao plenário é a atleta Nicole Carneiro, a gente tem umas imagens dela aí. A Nicole é lutadora de judô, começou a praticar judô aos 19 anos de idade e é uma campeã, com vários títulos já conquistados e no último fim de semana ela ganhou o campeonato em Coimbra, Portugal, ganhou medalha de ouro em Coimbra, então nós gostaríamos de registrar essa vitória, é uma atleta que faz parte da seleção brasileira de base, está buscando patrocínio para outras competições, nós inclusive esta semana ou na próxima semana vamos procurar a Secretaria de Esportes para buscar ampliar o patrocínio que ela já tem, porque é uma atleta que promete muito, inclusive, para as próximas Olimpíadas. Então eu gostaria de deixar o registro, parabenizar a Nicole Carneiro por essa conquista para o Brasil, é muito importante e dizer que atletas feitos aqui em Curitiba, produzidos aqui em Curitiba, trazem muitas alegrias para o esporte brasileiro. Então a Nicole Carneiro, atleta do judô, sub-18, conquistou na Europa, em Coimbra, Portugal, o título de campeã neste fim de semana. É isso, senhor presidente, muito obrigado.